Agora a gente vai falar de saúde, especialmente para quem faz atividade física com bastante intensidade, pode sentir do que a gente vai falar agora. Aqui comigo está o Gil Schmidt Cardoso, que é ortopedista. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Bom dia. Então, vamos falar sobre a mialgia. O que é a mialgia, primeiramente? A mialgia é um sintoma, né? É um sintoma de dor muscular. Então, ela é muito comum ou quando a pessoa faz alguma atividade física muito extenuante, ou ela muda de exercício, ou ela também pode se apresentar em outras doenças, como uma gripe, alguma coisa que pode dar dor muscular também. E em qualquer parte do corpo? Dor muscular, é isso? Pode dar em qualquer parte do corpo? Ela pode ser localizada ou generalizada, né? Então, se a pessoa tiver um trauma muscular, ela vai ter uma condição muscular, vai ter mialgia naquela localização. Se ela tiver um hematoma, por essa dor muscular, e evolui com abscesso, é um caso infeccioso, vai ficar vermelho, vai ficar mais forte, também é localizado. Se ela tiver um quadro de gripe mais generalizada, ou uma dengue, ela vai ter dor muscular mais forte e mais intensa e generalizada. E geralmente, nas pessoas que fazem atividade com frequência, é quando muda o treino, como é que acontece? Como é que ela se manifesta? Então, pode ser quando a gente abusa do treino, um excesso de treino, ou quando acaba trabalhando em um grupo muscular que não vinha sendo trabalhado. Lógico que um bom preparo físico, um educador físico, um profissional, a frente vai minimizar esses danos. E as pessoas que praticam atividade física por longo período, tipo maratonistas, ciclistas, eles geralmente já se previnem com um bom preparo físico, alongamento, e se já tem alguma lesão muscular, é importante sempre lembrar os profissionais da fisioterapia para ajudar bastante. Esse seria o melhor tratamento, fisioterapia, acompanhar essa dor, para até não se agravar, não se transformar num problema maior. É verdade. O que tem que ficar claro é que nem sempre ela é só uma dor pelo treino, por alguma coisa. Pode ter alguma coisa errada e daí, nesses casos, deve procurar um profissional. Então, lembrar que se caso tiver febre, se tiver formigamento, se tiver algum outro sintoma, a pessoa deve procurar um profissional para fazer uma avaliação. E os cuidados para que não se tenha essa mialgia? O que é? Porque como o atleta, por exemplo, deve se preparar e ter um bom condicionamento físico, é isso, um acompanhamento, isso é o ideal? Isso é o ideal. A pessoa, quando tiver uma mudança de treino, ela ir com calma, fazer isso de forma mais gradativa. E no caso que ela fizer parte do treino, essa intensidade, ela pode usar medidas que atenuam isso, usar analgésicos, usar gelo, usar roupas de compressão, que podem minimizar os sintomas. Mas, principalmente, é assim, é que o atleta de alta performance, ele passa por isso, faz parte do dia a dia dele. Então, existem algumas técnicas para minimizar, mas profissionais de fisioterapia vão ser bem indicados para ajudar esses atletas. Ajudar nesse processo. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Um bom dia para você. Obrigado. Boa quarta-feira.